Informação de agora aqui, ó. Em Malacaxeta, no Vale do Mucuri, uma professora foi surpreendida com disparos de arma de fogo a caminho do trabalho. Gente do céu! O crime foi na manhã de hoje, né? O Ufa Antônio Pesce tá de volta aqui pra contar pra gente esse caso. O Ufa Antônio Vale do Mucuri, uma professora de Malacaxeta. Você vai contar detalhes disso pra gente. Muito bem, Nicomédias. Foi um trabalho aqui, quero destacar aqui o trabalho do nosso repórter cinematográfico, Vitor Kui, que conseguiu essas imagens com exclusividade pra que a gente pudesse trazer aqui de primeira mão as informações a respeito do ataque a essa professora. Ela foi surpreendida na manhã de hoje, quando ela estava a caminho do trabalho junto com mais quatro colegas, iam para a comunidade na zona rural de Malacaxeta, quando elas foram surpreendidas, começou a observar que eles estavam sendo seguidas. Nós temos aí, esse é o momento que passa o carro dos suspeitos, depois vem o carro da professora e eles fazem a abordagem. Ela fez uma manobra, conseguiu ultrapassar o veículo dos suspeitos. Logo em seguida, ela foi ultrapassada novamente pelos marginais. E aí, eles já fizeram a segunda ultrapassagem e atiraram. Ela ficou ferida, ela tem duas perfurações por disparo de arma de fogo, mas mesmo ferida, ela conseguiu entrar numa fazenda, pedir socorro, foi levada para o Hospital Carlos Marques, no centro de Malacaxeta, onde está sendo atendida, sem risco de morrer. O detalhe, Nicoméde, é que horas antes ela não percebeu que horas antes o mesmo veículo que a perseguiu, que acompanhou a vítima no caminho, estava rondando, rondou a casa dela. Então, possivelmente, esses bandidos, eles acompanhavam a professora já desde a madrugada. Eles rondaram a casa dela, tem imagens das câmeras de segurança que mostram o veículo suspeito próximo à casa da professora. E ela não percebeu que os suspeitos acompanharam o veículo dela a caminho do serviço. Aí passa o carro dos suspeitos e, em seguida, vem o carro da professora. Logo aí, vai passar agora, é o carro da professora que passou. E aí, os suspeitos já fizeram, já surpreenderam, já efetuaram o disparo de arma de fogo. Lembrando, vamos deixar bem claro, que a professora, ela teve dois ferimentos à bala, mas não corre o risco de morrer e está sendo atendida. A polícia faz aquela operação de cerco e bloqueio. Agora, veja bem, Nicomédias, que recentemente aconteceu também um crime parecido com esse contra um gerente de uma instituição financeira da cidade, Malacaxeta. E ele foi obrigado a ser levado, o Vitor até me lembrou isso aqui, que ele foi levado até o banco, tirou dinheiro, entregou para os bandidos, fugiram até hoje, ninguém sabe quem foi, quanto levou. Então, um crime bem parecido. E essas imagens aí são importantes, que a polícia, neste momento, Nicomédias, aliás, neste momento, a polícia analisa essas imagens para identificar esse veículo, para saber quem são as pessoas, se esse veículo é roubado, quem estava. Então, quem tiver informação a respeito desse carro, ou quem são essas pessoas, ajude a polícia. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Então, ajude a polícia a identificar esse veículo, quem são essas pessoas, e por que atacaram essa professora, Nicomédias. Importante dizer, né, Fantônio, quando a gente fala do disco de denúncia, por vezes a gente fala, por exemplo, nesse caso, da comunidade de Malacaxeta. Mas é importante lembrar que comunidades vizinhas também podem ter avistado o carro, né? Cidade de Poteca, ali pertinho. Quem tiver informação aí sobre esse veículo, viu, você que tem câmara de segurança, circuito de vigilância interna e externa, se viu a movimentação diferente, passar para as forças de segurança, né? Porque é estranho, Fantônio não está relacionando os dois casos, mas lembrando que recentemente teve um episódio que envolveu como vítima um gerente de uma instituição bancária. Dessa vez, trata-se de uma professora, vai saber qual é o motivo disso, né? Fantônio, é... Né, Fantônio, vai saber o motivo disso, né? Olha, Nicomédias, e aí é que está o detalhe, porque a professora é uma pessoa muito benquista na sociedade, é uma pessoa que tem um relacionamento, aliás, professor, é uma pessoa que tem uma certa influência, tem um prestígio junto à sociedade, porque é uma formadora de profissionais, de pessoas, é uma pessoa de bom relacionamento, tranquila, não tem inimizados com ninguém, porque alguém teria esse interesse em tirar ou atirar contra ela, e detalhe, Nicomédias, havia umas quatro pessoas, quatro professoras dentro do carro com ela, lembrando que você disse, porque que a gente fala, Malacacheta é saída para Água Boa, é saída para Capelinha, é saída também para Goiães, então, é saída para uma série de cidades, ou no sentido Vale do Mucuri para Poté, para Teoflotone, então, todas as cidades em torno de Malacacheta, Setubinha, Franciscópolis, devem estar atentos à passagem desse veículo de cor prata, o modelo, a gente já está sendo identificado, e prestar atenção a respeito de pessoas estranhas nessas cidades próximas à Malacacheta, porque, possivelmente, esses suspeitos estão nesse veículo, pode ser que eles abandonem o veículo, então, se você vê um veículo prata abandonado em alguma cidade, ou em alguma região próxima a Malacacheta, aciona a polícia, ajude nas investigações, né, Comédios? É, a gente vai torcer, né, para o Antônio, porque, se for o caso de uma execução, né, ou crime de mando, ou coisa dessa natureza, a gente vai torcer para que eles tenham errado o alvo, né, porque, como você disse, o professor não tem envolvimento com essas coisas estranhas, né, é, mas vai saber, né, a gente está só dando o fato aqui, e vamos aguardar a repercussão disso. Obrigado, viu, Fantônio Pesso, você e Vitor Cui, não é à toa que eu digo, a dupla dinâmica do Jacky Tion e do Mucuri, sempre atentos, campeões aí, liderando o noticiário na região, parabéns mais uma vez, vocês dando show aí, estamos à disposição aqui, vamos acompanhar de perto esse caso aí, viu, Fantônio? Música